O mundo é muito doido, né cara? Pouco tempo, uma das últimas lives que a gente fez ontem, hoje, sei lá, a gente tava falando sobre a ausência de ponta direita do Atlético, que Canobio rende mais pela esquerda, que o Bernardo Romeu rende mais pelo lado esquerdo, e teve um torcedor que perguntou do Nicão, né? E eu falei que eu tinha alguma desconfiança sobre qualquer possibilidade, qualquer possível retorno do Nicão, porque, enfim, veio num momento complicado da carreira, foi muito supervalorizado na questão salarial, nos últimos clubes onde jogou, enfim, tinha alguns poréns. E hoje à tarde, o Monique Vilela, sempre dando crédito à informação, traz que o Nicão, ele recebeu uma proposta do Atlético, uma proposta de empréstimo, e que o Atlético entende a possibilidade de trazer o Michael Vinícius de volta. Cara, eu acho que é um debate que gera muita divisão, muita emoção pelo lado do torcedor do Atlético, e eu acho que o torcedor do Atlético pode agir com toda a emoção do mundo. Eu também sinto saudade do Nicão, eu também lembro com carinho absurdo do Nicão. Eu só acho que a diretoria do clube não pode agir de maneira mais emocional do que de forma racional. O Nicão, ele não é mais o mesmo. Eu espero que vocês tenham isso de maneira clara. É um Nicão que em 2021 já tinha questões físicas, dois anos depois, inclusive teve problemas físicos em São Paulo e em Cruzeiro, é um jogador que também não chega no auge da sua forma. Não, é um jogador que chega em um momento ali que a gente fala, pô, pelo menos fisicamente ele consegue competir. O que o Nicão mostrou nas últimas duas temporadas é que não consegue competir. Jogou pouquíssimo. Sete participações em gol com a camisa do Cruzeiro, oito participações em gol com a camisa do São Paulo, mas mais do que isso. Mede de 30 jogos por temporada. 32 pelo São Paulo, 31 pelo Cruzeiro. E pra vocês terem ideia, em 2021 pelo Atlético foi 51. Só pra vocês terem ideia. Então assim, vem jogando quase que a metade dos jogos. É um cara que sai muito em alta. Muito, muito, muito em alta do Atlético. Sendo referência de um título internacional, sendo referência de uma campanha de final de Copa do Brasil. Pô, jogando muito, muito. O Nicão em 2021 teve seu melhor ano na carreira. E eu fico pensando, cara. O Nicão, ele volta pra compor elenco? O Nicão, ele volta com o estigma de ídolo e cara que foi decisivo e com o nariz em pé. Porque eu acho que isso faz total diferença. O impacto no ambiente e o impacto no time. O impacto no ambiente é direcionadamente ligado ao impacto que ele vai ter no time e vice-versa também. Só que, se vem o Nicão, achando que é dono do time. Se vem o Nicão, achando que vai chegar e vai ser responsável por ser o protagonista da equipe. Cara, eu tenho minhas sérias dúvidas, cara. Minhas sérias dúvidas. Eu já conversei com muita gente que deixa muito claro. O Nicão nos bastidores não é fácil. O Nicão nos bastidores é um jogador que reclama. O Nicão nos bastidores é um jogador mimado. Até pelo respaldo que ele tem do presidente Petralha. Então, eu fico... Assim, será que a chegada de um cara como esse não vai impactar negativamente a montagem de um elenco? O clima de um início de trabalho? Eu não sei. Que o Nicão é ídolo, todo mundo sabe, gente. Que o Nicão é vencedor com a camisa do Atlético, todo mundo sabe. Que o Nicão foi importante em 18, em 19, em 21, todo mundo sabe. Até mesmo em 20, naquela campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Em 16. O Nicão é muito grande na história do clube. O Nicão é muito... Assim, representa muita coisa. Ele está no debate se ele é um dos melhores jogadores da história. Um dos maiores jogadores da história do clube atlético paranaense. Então, assim, repito. O impacto que essa notícia causa no torcedor. Ela é... Ela é um impacto emocional. Não deixei de ser. E, naturalmente, é um impacto de... Cara, eu posso ter meu ídolo de volta. Eu posso ter esse cara que fez tanto pelo meu clube de volta. Eu só não sei... Se esse cara é o mesmo Nicão que saiu do Atlético. Na real, eu tenho certeza que não é. Isso gera um grandíssimo ponto de interrogação. Sabe? Eu acho que, tecnicamente, ele pode ajudar. A gente falou mesmo. Estamos sem ponta direita. É um cara que é criativo. É um cara que tem bom cruzamento. É um cara que tem boas soluções. É um cara que possibilita um jogo longo porque tem boa retenção de bola. É um cara que tem boas alternativas para ajudar o Atlético. Se você estiver me falando das qualidades do Nicão, óbvio que eu vou querer. Mas a gente está falando também de um jogador que, nos últimos dois anos, tem menos participação em gol que o Canob. A gente está falando de um jogador que, no último brasileiro, criou menos chance que o Coelho. Então, assim, quando a gente vai olhar para o lado das comparações, a gente também não pode ser guiado só pela memória afetiva. E eu acho que pode dar certo, tá? Eu acho que pode dar certo também. Eu não tenho uma opinião concreta ainda. Eu tenho dúvidas. Não duvido nada o Nicão voltar e contribuir. A gente já viu o Cirino voltando e contribuindo. A gente já viu o Pablo voltando e contribuindo. A gente já viu o Fernandinho voltando e contribuindo. Não é a primeira vez que o Atlético passa por esse processo de ter um jogador voltando para ajudar o clube. Não é mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que, assim, tem os seus poréns. Tem os seus poréns. Eu acho que se é qualquer outro jogador vindo de um clube do eixo nessas condições, o torcedor do Atlético está revoltado. Completamente revoltado. Então, assim, não acho que as emoções devam guiar esse debate. Acho que pode ajudar. Acho que também, de certa maneira, se a gente está começando um trabalho falando que é um trabalho que busca intensidade, o Nicão é quase que uma antítese do que o Osório busca. O Nicão é quase ao contrário do que o Osório busca. E acho que isso deve ser levado em consideração também. Não dá para a gente também impedir que o trabalho do Osório seja bem desenvolvido para a gente tentar botar um ídolo, sabe? É uma decisão arriscada da diretoria do Atlético. Se o Atlético fosse em qualquer outro ponta, eu acho que não teria tantos asteriscos, assim, né? Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Eu acho que o torcedor, a maioria que for ver esse vídeo, vai gostar da possibilidade do Nicão. Eu tenho esses dois medos, assim. Mais do que um medo técnico, um medo de ambiente. Vou ser bem sincero. Mais do que um medo técnico, um medo de ambiente, a pressão que pode ser ter que escalar o Nicão. Atlético perdendo de 1 a 0 na Arena da Baixada. Você acha que a torcida não vai pedir o nome do Nicão, do Nicão, do Nicão? Isso não é legal para nenhum técnico. Você acha que o seu time não ganha 2, 3 jogos, o Nicão no banco, a torcida não vai pedir? Então vai gerar uma pressão considerável, e repito, para um jogador que tem um modelo distinto em relação ao que o técnico recém-chegado prega. Fico pensando também quanto o Nicão vai querer se provar no Atlético, sabe? Fico pensando de verdade. Se ele vem com a cabeça de eu quero me recuperar na carreira, ou eu quero vir para o clube que eu, querendo ou não, estou em uma zona de conforto. Sabe? Porque o Atlético é a zona de conforto do Nicão. É o lugar onde ele é amado, e fez por onde ser amado. É importante dizer isso. Mas será que ele vem para o Atlético para se provar? Ou será que ele vem para o Atlético achando que a recuperação vai acontecer naturalmente, e ele vai ter tapete vermelho? Sabe? Tem algumas pessoas que pensam da pior maneira possível em relação às intenções do Nicão. Não dá para saber, a gente não é uma mosquinha que está na cabeça dele. Mas eu acho que a gente precisa alertar essas questões. Acho que a gente precisa apontar essas questões. São questões que também influenciam a escolha de trazer ou não o jogador, mesmo esse jogador tecnicamente tendo bons argumentos, né? Repito. É um cara que, pô, 2020 e 2021, principalmente a trinca, né? 19, 20 e 21 do Nicão foram muito boas. O Nicão chegou até a jogar como um camisa 10. A gente que acabou de perder o Vitor Bueno. Pode ser uma alternativa. O Osório gosta muito de jogo longo. O Nicão, porra, facilita muito isso. Mas cabeça do Nicão, questão familiar do Nicão, isso me assusta mais do que qualquer coisa. Vou ser bem sincero com vocês. Isso me assusta bem mais do que qualquer coisa. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.